Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz E ninguém me afogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pago Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel, Jesus Tu és fiel É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Eu entendo a Ti Eu entendo a Ti Com meu fé E prezo tudo a Ti Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Então cante que é fiel Então cante que é fiel Então cante que é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Eu me abro por inteiro Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Enche-me Deus Enche-me Deus Ei se me deu 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 Enche-me, Enche-me 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 Existir, até transportar, derrama sua glória, derrama sua glória, existir, até transportar, derrama sua glória, derrama sua glória. A terra é transformada, derrama sua glória, existir, até transportar, 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 derrama sua glória, ex Deus morra Terá-me sua cor Teu no março Aisí-me Deus Aisí-me Deus Aisí-me Deus Aisí-me Aisí-me Deus Aisí-me Amém. 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 Muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser. Pegue as suas mãos, igreja, ao seu amor esta noite. Clame, clame, abraçou a boca ao seu amor! Canta a almoção Com os anjos santos Pra sempre santos Este estilo de adoração Este estilo de Canta a almoção Com os anjos santos Pra sempre santos Sim, tu és, sim, tu és Canta a almoção Com os anjos santos Pra sempre santos Se não é, se não é Canta a almoção Com os anjos santos Pra sempre santos Oh, 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 oh Crescendo em mim És o fogo que jamais se apagará Eu sei de Deus Tu é o caminho É o caminho mais profundo De quem tu és É o caminho mais profundo Em suas mãos e contemple, contemple, contemple Em suas mãos e deixe o Espírito Santo te levar a esse lugar Deixe Ele te conduzir, deixe Ele te conduzir A um lugar onde você nunca foi antes Deixa, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te conduzir Ele está aqui, Ele está aqui Wooo Wooo Boa noite A CIDADE NO BRASIL Te vi chegando perto, me apaixonei por Seu olhar Mesmo em meus pecados, Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos, Você acreditou em mim E eu vi em Seus olhos, Que a Sua graça não tem fim Sinto o Teu amor fluindo aqui Vejo o Teu amor mover-me O Teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual, Você habita em mim Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em Ti Pra sempre em Teu amor estou Te vi chegando perto, me apaixonei por Seu olhar Mesmo em meus pecados, Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos, Você acreditou em mim Eu vi em Seus olhos, Que a Sua graça não tem fim Sinto o Teu amor fluindo aqui Vejo o Teu amor mover em mim Vejo o Teu amor mover em mim O Teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual E hoje não sou mais igual, Você habita em mim Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em Ti Pra sempre em Teu amor estou Pra sempre em Teu amor Segura estou em Ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em Ti Segura estou em Ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em Ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em Ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual você habita em mim Eu sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor estou Pra sempre ao seu lado estou Pra sempre Pra sempre em mim 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 Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me comprar Não posso comprar Não posso comprar Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Yeah Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão, tão bom pra mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso encontrar Não posso encontrar Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Yeah Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Estrói as mentiras Para me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Estrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar pra me encontrar derruba muralhas histórias mentiras pra me encontrar traços para sombras escala montanhas pra me encontrar derruba muralhas histórias mentiras pra me encontrar o impressionante infinito ousado amor de Deus o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou o impressionante o impressionante infinito ousado amor de Deus torn де eu eu vi 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 Amém. 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 Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Voarei nas atas do amor. Cantarei ao Deus o meu amor Cantarei ao Deus o meu amor Não existe palavra para descrever Não encontro uma canção pra me expressar Quando escuto a sua voz e os meus olhos te veem Eu vou além, contigo eu vou além 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 Eu amo te olhar, eu amo te olhar, Jesus Eu amo por te olhar, os teus olhos de amor Eu me perco, os teus olhos de amor Eu me perco no teu olhar Eu me perco, os teus olhos de amor Eu me perco, meus teus olhos de amor Eu me perco, os teus olhos de amor Eu me perco no teu olhar Eu me perco, os teus olhos de amor E as mentiras se vão E somente há espaço para a Tua luz Eu vou além Eu vou além Eu vou além Nas asas do amor Cantarei, eu cantarei Ao Deus do meu amor Oh, oh, oh Oh, oh Vim, Jesus Eu vou além Nas asas do amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cantarei Ao Deus do meu amor Oh, oh, oh Vim, Jesus Cantarei Nas asas do amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vim, Jesus Eu cantarei Eu cantarei Ao Deus do teu amor Eu cantarei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Voarei Nas asas do amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cantarei ao Deus o meu amor Somente a ti Somente a ti Somente a ti A gente a mente a ti Somente a ti Somente a ti Somente a ti Somente a ti Tu és tudo O que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai Pai eu amo Sua presença Teu sorriso É vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Estou aqui Estou aqui Amém. Teu sorriso é vida em mim, eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, tem volta com a tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ficou em Deus. Tudo que eu mais quero é te ver, tem volta com a tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ficou em Deus. Tudo que eu mais quero é te ver, tem volta com a tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ficou em Deus. Tudo que eu mais quero é te ver, tem volta com a tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ficou em Deus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais perto, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, tua majestade é real, tua majestade é real, tua majestade é real. Quero ir mais perto, aos teus pés me rendo, tua majestade é real, tua majestade é real, tua majestade é real. Quero ir mais perto, tua majestade é real, 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 tua majestade é Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ter Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle Para Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos Quão profundas Para Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Luto contra vozes Que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos Que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, sem que eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu tenho sim, eu tenho sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, sem que eu me senti E que seguro sou, sem que eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Uma porta aberta para mim E de repente ouvi Um som que me dizia Sobe aqui Vem me ver Vem me ouvir Vem me ouvir Vem me ver Vem me ouvir E num instante a flor Cheio do Espírito de Deus E foi ali que eu vi Seu rosto que brilhava para mim Lindo és Quão perfeito és Lindo és Quão perfeito és Santo, 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 só tu és Glória, honra, seja eu mari a ti Jesus, Jesus Santo, Santo, só Tu és Glória, honra, seja eu para Ti Lindo és, quão perfeito és Lindo és, quão perfeito és Santo, Santo, só Tu és Glória, honra, seja eu para Ti Santo, Santo, só Tu és Glória, honra, seja eu para Ti Jesus Abre os meus olhos espirituais Eu quero Te ver, eu quero Te ver E eu Te vi assentado sobre o trono E eu Te vi com os Teus olhos de fogo E eu ouvi o som do céu que declarava Glória ao Rei, glória ao Rei E eu Te vi assentado sobre o trono E eu Te vi com os Teus olhos de fogo E eu ouvi o som do céu que declarava Glória ao Rei, glória ao Rei E eu Te vi assentado sobre o trono E eu Te vi com os Teus olhos de fogo E eu ouvi o som do céu que declarava Glória ao Rei, glória ao Rei E eu Te vi assentado sobre o trono E eu Te vi com os Teus olhos de fogo E eu ouvi o som do céu que declarava Glória ao Rei, glória ao Rei Santo, 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 santo tu és Glória ao Rei, glória ao Rei Seja para Ti Jesus, pois santo Santo, santo, santo tu és Glória ao Rei, glória ao Rei Santo, Santo Amor é Glória, louva Seja para ti Jesus Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo Toda glória a ti Toda honra a ti Jesus Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando Você Numa cova E ferido Perdeu a visão Não Não desista O sonho de Deus Jamais A morrer Não 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 de adorar levanta teus olhos e veja Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão recebe a cura recebe a unção a unção de rosadinha a unção de conquista a unção de multiplicação recebe a cura recebe a unção o som de rosadinha o som de conquista o som de multiplicação não desista não pare de crer os sonhos de Deus jamais vão morrer não desista não pare de lutar não pare de adorar levanta teus olhos e veja Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão recebe a cura recebe a unção o som de rosadinha o som de conquista o som de multiplicação o som recebe a cura recebe a unção a unção a unção o som de rosadinha a unção de conquista a unção de multiplicação a unção a unção de rosadinha a unção Um som de conquista, um som de multiplicação Um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação Um som de conquista, um som de multiplicação Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem perdoce E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem perdoce E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Espírito, Espírito Nosso amor Que desce como fogo Vem como em bem perdoce Vem como em bem perdoce Espírito, Espírito Espírito, Espírito E aí 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 Viva assim como for Vem, come, vem, decou Eu te quero Me enche em mim de novo Espírito, Espírito Vem como fogo, vem como fogo E reacende a chama, e reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós, vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo, Espírito de Deus E enche em mim de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, decou E enche em mim de novo E enche em mim de novo Amém. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar E nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele Ele abre o mar Não, não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória O hino da vitória Do outro lado canto 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 Que não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Nada vai mudar o seu olhar Não importa o que sou Você me chama de meu filho Que amorece Inesplicável é o seu amor Já conhece Inesplicável é o seu amor Amor que sou um cliente Não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Nada vai mudar o seu olhar Não importa o que sou Você me chama de meu filho Que amorece Inesplicável é o seu amor Amor que constrange Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Deus eu não mereço Amor que constrange Que amor tão grande Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Você me faz gigante Amor que constrange Que amor tão grande Deus eu sou tão pequeno Deus eu não mereço Eu não mereço Mas eu me entrego a ti Eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno Que amor é esse Inesplicável é o seu amor Que amor é esse Inesplicável é o seu amor Que amor é esse Que amor é esse Inesplicável é o seu amor Que amor é esse Inesplicável é o seu amor Que amor é esse Inesplicável é o seu amor Que amor é esse Inesplicável é o seu amor Te vi chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim E eu vi em seus olhos E eu vi em seus olhos Que a sua graça não tem fim Sinto o seu amor Sinto o teu amor Fluindo a mim Vejo o teu amor Movem-me Movem-me O teu amor chegou e deu Sentindo a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar Me separar da graça Que eu encontrei em ti Pra sempre Pra sempre em teu amor Estou Estou Estive chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim Eu vi em seus olhos Que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor Fluindo aqui Vejo o teu amor Mover em mim O teu amor chegou e deu Sentindo a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Estou Estou Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você, bem perto de você Chego, estou em ti, só quero estar aqui Bem perto de você, bem perto de você Bem perto de você, bem perto de você Bem perto de você, bem perto de você O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual, você habita em mim Eu sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor estou Pra sempre ao seu lado estou Pra sempre Pra sempre, amém Pra sempre, amém Pra sempre, amém Espírito Santo, vem nesse lugar Enche os nossos corações da tua presença, Pai Nós queremos vir a tua glória Pai nosso Todo céu adora-te Cantamos Vem e enche esse lugar Posso ouvir Posso ouvir O som do céu O som do céu tocando aqui O som do céu tocando aqui Pai nosso Todo céu adora-te Cantamos Vem e enche esse lugar Vem e enche esse lugar Vem e enche esse lugar Posso ouvir Vem e enche esse lugar O som do céu tocando aqui O som do céu tocando aqui Pai nosso Todo o céu adora-te Cantamos Vem e enche esse lugar Pós ouvir O som do céu tocando aqui O som do céu tocando aqui Espírito vem Que planta o meu ser Espírito vem Mas o céu desceu Espírito vem Que planta o meu ser Espírito vem Faz o céu descer Rei Jesus Exaltamos o teu nome Tua glória Faz tremer terra e céu Afirma-nos Queremos o teu reino aqui Queremos o teu reino aqui Rei Jesus Exaltamos o teu nome Tua glória Faz tremer terra e céu Afirma-nos Queremos o teu reino aqui Queremos o teu reino aqui Espírito vem Que planta o meu ser Espírito vem Que planta o meu ser Que planta o meu ser Faça o seu descer Espírito vem Espírito vem Debranta o meu ser Espírito, vem Faça o seu vencer Espírito, vem Debranta o meu ser Debranta o meu ser Espírito, vem Vem em este lugar Faça o seu vencer Espírito, vem Quebranta o meu ser Espírito, vem 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 Espírito, vem